Fala rapaziada, tamo aqui no Batata Park, é isso mesmo ó, o sofazinho tá lá atrás, já tô esperando os moleques chegar aqui né, pra gente gravar Vamos ver se eles vão vir mesmo né, vamos registrar a chegada deles aqui no Batata Park, demorou? Enquanto isso você vai ativando o sininho e deixa o like que é muito importante, beleza? Vamos fazer a recepção deles aí daqui a pouco, a gente vai filmar a chegada deles aqui no Batata Park, demorou? Bora! É menor, tá de volta e menor, né rapaziada? Aí sim hein, e o palpite mesmo, 3? 3 a 0, não mudo, dá mais, 3 a 0, acho que hoje é um só, um só, 3 Dudu, bom vamos ver, pode anotar aí mano, pode anotar aí, depois você descobre lá E aí Donati, chegou atrasado aqui no Batata Park? Chegou atrasado nada mano, Batata Park se esconde, então pra chegar aqui nesse clube de mundo não tem trânsito, isso que morava aqui perto hein, olha só como é que é Aí cresceu na vida, agora dá o palpite aí pra quem não vê nossas lives né, que tá perdendo 2 a 0 2 a 0? 2 a 0 Puta, acho que eu falei feita de Dudu, acho que foi a camisa do Sininho Feita de Dudu, então vamos ver né, e o Pepe? Eu vou de 1 a 0 rapaziada, 1 a 0 Salve rapaziada ó, ela tá presente tá, narguile, menorzinho e camisa raiz Eu coloquei acho que 3 a 1 rapaziada, 3 a 1, 2 a 0 E o Cauê, e o Cauê? Meteu a perna né, aniversário familiar de novo Aniversário mano, aniversário do cachorro do vizinho mano, olha isso mano, é incrível A gente já vai ter galera legal né, não vai dar uma goleira pra fazer isso O gravador tipo, mano, eu quero tentar fazer Ah, mas é uma goleira Puta que eu pari, é o melhor goleiro do Brasil, Everton Puta que eu pari, é o melhor goleiro do Brasil, Everton Mas é o perfil, é o melhor goleiro do Brasil, Everton É Marcos Rocha, É Marcos Rocha, é Marcos Rocha Gomes, 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 Gomes! Murilo, 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 É Piquerença, é Piquerença, é Piquerença, é Piquerença Opa, Zé Rafael, opa, Zé Rafael, opa Eu, 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 ah Vem cá, vem cá Louco, 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 louco Esse é o louco de loucos UF, UF, UF Veneiro, UF, Veneiro Portugues, Portugues, Portugues Banche, abejo, palmeiras, forno sujo h épico-lente Transformando a lealdade em padrão Quem sabe sempre levar de destino, mostrar que de fato é campeão Defesa que me passa, linha da cante de raça Torcida que canta e briga, o nosso homem verde inteiro Quem sabe sempre acender, tentando a sua filha Palmetto, 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 Palmeia, Palmeia, Palmeia Ele já tá empolgando É, já tava olhando pra ele porque ele ia pintar o jogo esse desgraçado ali Ah, oi Puta que pariu, rapaz Ele ia tomar esse gol mesmo? Foi bom Foi bom Acho que foi cara, mano Acho que foi cara, se liga Foi cara Foi cara Não, não Bateu do lado de dentro da casa, mano Vai cair um mundo porque o Marcos Rocha aceitou o cruzamento O que foi cara? O que foi cara? Aliás Nem pegou, mano Olha isso, mano Que timinho do caralho, velho Falta o normal de jogo, mano Paseu, mano Entendo, sai curto, foi uma vez não chutar, cara Ele dá Olha esse Rafinha, olha esse Rafinha Ele é louco, mano Ele tem todo amarelo, mano Ele é louco, velho Ele jogou no chão, tá louco Parece uma criança fazendo pica Tá uma parada com esse bó Nossa, o que que é isso, mano? Ele quer apetar o jogo Nossa! Tá impedido? NOOOOOO Eu acho que tá 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 Boa, velho Bora, pô, velho Vamos jogar, né, caralho Vamos embora Se for, se for Ai, não te bate não, mano Eu acho que tá bem, mano Ele tá dando toda hora no estilo de meta, mano Esse segundo tempo tá uma porra, hein, mano Ah, que dificuldade Eu já Eu botava um cara de marcação Arrocha Foi bem, foi mal, mano Mas ele não, ele não faz nada Ele ficou olhando, pô Boa, boa Ah Caralho, o maluco ganhou uma mortal, mano Vai, Rony Dispara esse curvo Ó, pra dentro de uma boleda Vira, tuve, velho Vira Bolão, mano Frita de brilho, ó Devolve, devolve, devolve Ah, mano Ah Ah Caralho, velho Caralho, velho Caralho Foi falsa, mano É, foi bola, sim Uma tesoura Caralho Foi bola Caralho Foi bola, sim Foi bola, sim O seu bolo Caralho 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 Caralho, mano Tem que botar um chapéu de trivela Isso não existe É lá atrás Caralho Ah, tá Ele vai bater daí Vai, a gente tá longeão Vai bater daí mesmo Ah, ela apertou Beleza Fiz com a puta defesa Mas essa primeira Você não vai ter feito isso, não Contrata um jogador Ele vem com essas meias baixas E essa barriga, mano Vai tomar no cubo e querer esse caralho 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 Se é pra fazer isso Chuta pra frente, então Você chuta pra fora, mano Essa segunda bola A gente tá... Aí, agora Ah, Jair Ah, Jair Olha só Caralho Sai daí, mano Porra, velho Marcos Rocha Toca bola, caralho Ah, mano Tá tudo certo, velho Nada, 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 nada Para, não foi nada, mano Eu não acredito que ele deu, mano Verão, você tá marcando o quê? Verão, você tá marcando o quê, Verão? Verão, você tá marcando o quê, Verão? Ah, ô, Verão, mano Porra, entra morto, mano Caralho Tem a dó, mano Tem a dó Nossa senhora Puta que pariu, cara Caralho, que arte, mano É o simples do futebol É fazer o arte Mas o time tá morto, pô Vai manter o time morto, caralho O time tá cansado Não consegue sair Tem que mudar mesmo, caralho Foi falta, caralho Porra, mano Aê, xil, balacinha Vai tomar no seu cú, seu bró Chorão do caralho Agora ele vai dar um xilinho Ah, não, mano Que isso O que ele deu, mano? Cara, que time xiliquento, hein, mano Nossa senhora Que time xiliquento, mano Não, agora ele tá bem, pô Tá brigando com ele Ah, que foi, mano Caralho, mano Ah, tá marcado o segundo gol É hoje Vamos, Navagol, caralho É Navagol É Navagol É Navagol Não Caralho, velho Palmeiras, apoia o seu time Ah, meu filho Deus me livre, mano Deus me livre, mano Muito bom Que que é esse? Mas, caralho, tá difícil, hein, mano Para, 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 para Qual é, caralho? Apesar Entrou no trote de canalha também, mano Nossa, cadê o time, cara? Caralho, cadê a trista, mano? Cadê os time, mano? Cadê os caras? Cara, essa é de caralho, mano Não foi nada Vamos dar para gol Se me cantar e sozinho Pera, eu tô com um gol Ele é ruim demais, mano Ele é ruim demais Caralho Caralho, velho Olha, cadê o time, mano? Você tocou a mais, mano Ele tá jogando de calçadinha Parece que eu jogando, velho Vamos da barra Solte-se a minha escultura Ele tá onde? Ele tá com a mão pra fora Ele tá com a mão pra fora Ele tá com a mão pra fora Rapaziada, falta dois minutos Toca essa porra dessa bola, mano Não há mais, hein, mano Meu Deus do céu, porra Pinho Tá, ele tá com a dificuldade, mano Tem dificuldade, mano Boa Aplausos 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 Com aquilo que a gente tava falando, mano É, é isso aí Tem que ganhar, né, mano? Os caras já eram Tá bom, Pedro Mano, é aquela coisa O clássico não se joga, se ganha Porém, não precisava passar esse sufoco todo, né? Segundo tempo, abdicou de jogar Mas, ganhamos É verdade Quebramos um tabu E vamos se apegar a isso Porque, cara, vitória em cima do clássico é sempre importante Bom, é isso aí, rapaziada Fechando aqui o react Menorzinho já vazou Deixa eu ver onde que ele tá Olha lá, Menorzinho tá Tá desmontando o narguile Tá desmontando o narguile E é isso aí Quebrando o tabu Em cima dos tricas E é nóis Grande abraço